E aí galera, beleza? Garoto Verde na área mais uma vez, dando continuidade a esse detonado de Super Mario Bros. 3 Pra Super Nintendo Como vocês podem ver, estamos aqui no jogo de azar, eu já me lasquei, não queria mesmo Ah, ficou diferente né? Mundo 3 ainda, espero terminar nesse vídeo E é muita água Aquele peixe ali é aquela velha história, ele quer engolir o Mario Uma engolida só, o Mario já perde a vida Então se você não tiver a flor de fogo, eu já tenho, que ajuda muito nessa fase Ai, me lasquei Porque ele veio o tempo todo Olé, você faz isso aqui Você bate aqui e pega a flor de fogo Pronto, agora a conversa é outra, vem cá Sardinha Sai fora, palhaço Sai fora, sai fora Só alegria Olha que saci da Malásia, rapaz do céu Como é chato esse projeto de atum Levou uma cascada na cara Vem, 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 vem Ali olha, ele vem seco Se você tivesse a roupa de texuva, daí é pra se divertir desses quadradinhos Como não tem, se diverte tacando fogo no peixão Eu ia falar no chefe Não chega a ser um chefe, não Ele é chato, mas chefe já é demais pra ele Olha o caramba de um peixe Ele é meio alucinado, velho Ele é ligado 220, olha lá Deve ser hiperativo Nada contra quem é hiperativo, claro Mas esse peixe é um Oh, oh Hum, aqui laçou-se Não pise no P ainda Dá um fim no peixe Pega as outras moedinhas Ai, sobe logo, sobe logo Agora você pisa no P Deve ser subir aqui Subir aqui E a última moedinha que sobrou aqui em cima Na verdade é um quadradinho com vida Saca só Oh Oh, delícia Vamos embora Deixa esse peixe pra lá Essa múmia Esse saci da malásia Ai, cogumelo Ai, garoto verde Não dá lá dentro, garoto verde Não, eu já consegui três estrelas no mundo 2 Só uma vez também Opa Ô, louco Apareceu duas maracutás ao mesmo tempo ali O que eu vou pegar primeiro, hein? Eu peguei Das cartas O que que era aquela casinha azul muito maluca? Vamos lá Como eu fui esperto, finalmente, né? Usei o cérebro que Deus me deu Eu marquei o que eu já peguei Então veja bem Aqui tem 20 moedas O que eu já perdi, na verdade, né? Aqui tem mais 20 E... Aqui tem uma estrela Aqui tem outra estrela E... Aqui tem um cogumelo Aqui tem outro cogumelo E... E agora, garoto verde? Agora eu só tenho marcado mais uma estrela aqui E mais uma flor de fogo aqui Vamos ver o que eu acho por aí Uma flor de fogo Aqui E... Eu sei que uma estrela é aqui agora Então... Cogumelo Vai no chute Uhuhu Estrela? Esse é o que eu sei onde tem E... Por último, só pode ser Que flor, né? Flor de fogo Beleza O que você ganhou, garoto verde? Todos os itens que já estavam aí Quer ver, ó Ô, louco Já fui direto pro outro Olá Você encontrou minha loja de... Coisas estranhas e maravilhosas Loja Cadê o preço? É de graça Essa loja é boa, hein? Uhuhu Mais uma... Umazinha Perpétua Nada mais é que uma folha que dura a fase toda Ó, tem uma aqui já Agora os itens que a gente ganhou agora no baralho E mais uma Que beleza Aquela casinha, ela parece quando você consegue um tanto certo de moedas na fase Ou um tempo exato, etc Pena que eu não sei quais são, né? Às vezes aparecem, às vezes não aparecem Enfim Vamos enfrentar esse caboclo Chega aí, irmão Uh, caramba Ah Pra que a pressa? Pra que o desespero? É só esperar ele cair Ai Hum, hum, hum Não vai pegar em mim Lá, lá, lá Ah, se é desse então, covardão Você vai ter que descer uma hora Desce aí, amiguinho Uh, uh, uh Será que tem algum bônus aqui? Não tem nada Ai, que pobreza Que pobreza Que pobreza Tá, chega, vamos Chega de palhaçada Vamos pegar essa portaria logo Beleza Vamos nessa então Tchau pro cidadão Agora vamos direitinho pra fase 9 Gloriosa Tá acabando esse mundo miserável Eu queria ganhar um martelo Não queria gastar onde que eu tenho Hum, essa fase aqui é o seguinte Saca só E descendo aquele cano ali garoto verde Ah Não dá Ele é só caminho de volta Fica vendo Caminho de volta É Eu volto lá pra vocês verem Apesar que eu tenho certeza Vou arrepender disso depois Mas tudo bem Lá, 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 lá Uma flor de fogo sempre ajuda Lá, 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 lá Ah é, nessa bombinha não adianta Ali não tem nada Sai fora daqui também Você é uma palhaça Olha a explosão dela É nervosa E aqui Opa Aqui tem uma vidosa Isso é muito bom Sai fora também Tartaruga do caramba Eu tenho uma raiva de você Eu tenho uma raiva de você Você não imagina Calma garoto verde Faz alguma coisa Calma aí É aqui o caminho Você desce aqui Pera aí Não tem nada aqui Não tem não Lógico Como é que eu ia sair Se tivesse Você desce aqui Aí cai na água Agora você volta Faz meio rapidinho Porque o tempo Você sabe O tempo nas fases do mar É curto Será que dá pra entrar aqui? Eu não lembro Deixa eu ver Não Claro que não é assim tão fácil Sai fora palhaço Lá, 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 lá Ali, ó Se eu subir ali Eu saio lá onde eu estava A gente vai dar tempo de voltar Vamos mostrar Subir aqui Olha onde eu saí Que legal E olha o que tem Só moedas Só pra não ficar aquela impressão Que ele gosta amargo Uh Que ele gosta amargo na boca De que eu não tinha pego Aqueles bônus, né É, dá pra cortar caminha Caramba Dá pra cortar caminha aqui também Agora o truque do encanador Bigodudo Descendo pelo cano Er Bora Muita calma nesse peixinho Muita calma Uh E aqui Aqui você cai segurando pra esquerda Segura pra direita Perdão Segura pra direita Pegar esse Esse cogumelão Nossa, garoto verde Tudo isso pela roupa de sapo? É Pela roupa de sapo Pra quê? Ah, é o único bônus que tem secreto aqui, pô Tem que pegar, né A única coisa digna de nota nessa fase Então tem que pegar Parei, parei, parei Pô, mas ele podia ter uma lingona igual do Yoshi, né Pra engolir esses peixinhos Ia ser uma alegria Aqui não tem nada? Não Então beleza, vambora Flor de fogo Ui, um de cada devia ganhar pelo menos duas vidas, viu Aí três cogumelos, três Três flor de fogo, quatro Três estrelas, cinco Ia ser certinho Mas fazer o quê? A vida não é do jeito que a gente quer Entramos nesse cano Brincamos aqui nos peterrâneos Oh E saímos onde? Saímos lá no castelo Porém Olha aquela ponte ali que misteriosa Uau Porém não é esse que eu quero Tudo volta Esse cano aqui embaixo do mar, né Porque a gente passou de uma ilha pra outra Eu quero ir ali, ó Cadê que já abriu a ponte? Que economiza o tempo Quebrar essa pedrosa e pegar aqueles bônus Cadê o martelo? Tá ali o martelo Pousa aí, rapaz Aê Uhul Muitos bônus pro Mario Muitos bônus pro Mario Escolham a caixa Ela contém a... Olha, tô ligado Flor de fogo Muito bom Valeu, meu parceiro Boa, boa Boa vida aí com a sua... Com a sua ilha Com casa cheia de caixa Isso me lembra do Donkey Kong 3 Super Donkey Kong 3 pro Super Nintendo Lá o mapa é bem detalhado, né Então os bônus tem que achar sim os secretos Tem que conseguir um transporte Ficar passeando nas fases Meu, eu não lembro Será que é uma coisa aqui? Tá meio estranha essa ponte ali sem nada Não, é só o Palácio Real Então beleza, vambora Não tem nada Vamos pra outra ilha que eu ganho mais Ô É isso aí, Mario Vamos divertir aqui Vamos fazer a coleta É, escolhe uma caixa Eu tô ligado Vocês tem coleções de caixas Ai, logo isso Porcaria Droga, droga, droga Lixo Porcaria Tranqueira Aqui é aquele jogo mais chato de todos Mas tá bom, né De graça Reclamar do quê? Opa É agora, hein É agora, hein Ah Ai, quando eu não aperto antes Eu perdi depois Lógico, né Se eu tivesse perdendo a hora certa Eu ganho até hoje Tudo bem Eu tenho esperança que um dia Até o fim do jogo Eu consiga uma vez, pelo menos Mas de novo? Lógico, né, garoto? Se o símbolo é esse É lógico, é de novo Nossa Tudo bem Deixa isso pra lá Não há de ser nada Vamos pra cá Pega uma caixa Eu já peguei a primeira do meio E agora eu peguei a terceira Nossa É o cúmulo do azar Porcaria Do bônus fuleiro Tá bom Pelo menos ficou cheio de M o mapa Ficou bonitinho Vambora Essa jangada, velho Batei uma dúvida agora Se eu pegasse aquela porcaria E fosse lá pro outro lado do mapa Galera Eu sei que vocês vão me odiar Por isso vai demorar um pouquinho mais Mas Eu gosto de achar secreto Quem sabe Eu tenho esperança Peraí, peraí, peraí Será que ele passa embaixo daquela ponte? É uma ponte, né Vamos ver Passa não Só cenário Aqui ele não passa também Aqui ele passa Passa Mas é pra lugar nenhum Que é fechado aqui Tem uma ponte natural Ah, então lá em cima Ele não passa também Apenas não pensaram Mas podia guardar Altos secretos ali Ó, estou no barco Em cima da terra Ou Aqui ele não passa Como se fosse uma ponte natural Nada a ver Tá bom Não queria mesmo Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos para o castelo Salvar mais algum rei Que porventura Está lascado Help Estou aqui O Mario chegou Oh, isso é terrível O rei foi transformado Por favor Encontre O cetro mágico Que transformará ele de volta Esse bichinho É o que fica naquelas fortalezas Do nosso primeiro world Se não for Parece muito Que gospel Enfim Olha o Mario Correndo de sapo Que tosqueira José Só tristeza Enfim Mais uma fase de navio O Mario veio vestido de sapo Porque isso é Realmente Nossa Eu zoei tanto a roupa de sapo Que eu já perdi Parabéns para mim Oh Deixa para trás Aqueles texugos ali Hum Tudo se lasca Não Não Hum Droga Eu ia ganhar um bonuzinho Agora eu tenho que ganhar um cogumelo Para Aguentar o fim da fase Senão o bicho pega Como eu dizia Dane o seu cogumelo Mario que é Mario Encara sem cogumelo Eita ferro Ih rapaz Lança chamas Desliga Desliga Obrigado Obrigado pelo nome de piedade Deixa eu ficar aqui bem quietinho Taca alto Mais alto Mais alto Não está pegando Seus trouxas Ai 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 Eu odeio enfrentar Chefe pequeno É lamentável É simplesmente Lamentável Vamos lá então Uh Olha que chefe Maravilhosa É a filha do copa Solta essas bolinhas Que nunca some É só tristeza Então você tem que desviar Das bolinhas Eita ferro Você pula alto Hein filha E pula na cabeça dela Mas como os outros irmãos dela Só três vezes ela vira história Pronto Só tristeza Pra ela Claro Mais uma vez Pela terceira vez consecutiva Nossa que demora hein Mario Vambora Pela terceira vez consecutiva Eu derrota o chefe Eu derrota o chefe Tamanho pequeno Queria ter alegria De conseguir chegar nele grande E continuar grande Olha esse chefe aí Quem que ele parece Ah eu não consigo achar Ninguém parecido com ele Tirando que ele parece O próprio Mario Bronzeado né Obrigado Céus Eu voltei a minha velha forma De novo Muito obrigado Aqui está uma carta princesa Saudações O bloco branco Contém poder mágico E vai ajudar você A derrotar os inimigos Eu mandei uma joia Que protegerá você Princesa Cogumelo Tua de estuco Cogumelo venenoso Uhuhu Bom beleza Aquela caixinha Ele faz dormir aqueles guardinhas Do mapa Você pode passar por eles Sem enfrentá-los Mas não tem porque Não enfrentar eles Você vê se eles te dão um bônus É uma babaquice isso Enfim Aquela caixinha Está aqui ó Já tem uma aqui Que eu nunca usei Aqui tem outra E em comemoração A essa fase Com mais ilhas E canos E flores que dançam Eu vou usar O que eu vou usar Vou usar um cogumelo Tem bastante É vou usar um cogumelo Vai ficar grandão Acabar com honra Essa fase Acabar com gosto É isso galera Chegamos ao mundo 4 Até a próxima Fui